Estamos aqui, como é que é o nome daqui? Aqui, do lado aqui do campinho da Ponte de Amelo. Meu querido Letim, cadê? Não, não olha pra... Meu querido Letim e eu, Joe. Joe! Estamos aqui convidando nossos amigos frouxos, deixa eu apagar aqui. Nossos amigos frouxos, que não tem disposição pra andar com a gente. Quem dirá de dia... Imagina a noite. Quem dirá a noite, Esco, o que dizer? Então, a gente que trabalha pra caramba, estuda, tem que procurar alternativas pra praticar o nosso esporte que a gente ama. Então tá convidado com um investimentozinho de 18 reais. Lelei, Kherlin. Kherlin nem fala. Kherlin nem fala, desanimadão. Tratar de fazer esse investimento pesado, de... Olha lá, caiu, olha lá, ó. Caiu nada, foi falar mal de Kherlin, né? Foi falar mal de Kherlin, então, ó. Vamos meter a mão no bolso aí, eu gastar 20 reais com a lanterninha e andar com a gente. Que é disposição aí, ó. Letim e eu. Valeu tá feito convidinho aí, que gostoso aí, ó. Ah, e sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Feriadão, terminando feriadão. Feriadão. É, com incentivar os... Fresquim. Com incentivar os caras que ficam... Aí chega em casa, tiver energia ainda, dá pra cutucar ainda de lado na cama. Tem uns caras que não vão aguentar não, as mulheres vão ficar meio chateadas. Mas tá feito convidinho aí. Valeu.